Falando realisticamente, esse 1% aí do primeiro trimestre deixa a economia brasileira hoje em 2017 do mesmo jeito que ela estava em 2010. Ou seja, com esse 1% aí, a nossa economia voltou ao estágio que estava em 2010, portanto, 7 anos atrás. E mais uma vez, quem segurou a onda, quem garantiu esse resultado foi o setor do agronegócio. Apesar do MST encher o saco, esses papos também de agricultura familiar, apesar da nossa infraestrutura de transportes, portos, estradas, enfim, ser da pior qualidade e como não tem investimento, cada vez fica mais difícil você exportar no Brasil. E sem falar também nos impostos, das taxas, da burocracia, apesar de tudo isso, o agronegócio sustenta a economia brasileira e isso já é de muito. Agora, como você pode ver, o grande, da minha opinião, o grande segmento que denota a situação que estamos é o setor de serviços, que ele é, em termos absolutos, ele é o mais significativo e que está em franco descenso, está em baixa, assim como o desemprego está aumentando. Então, esse papo de que nós estamos saindo da crise, que acabou a recessão, isso é conversa para boi dormir com trocadilhos sobre algum negócio, é claro. Esse troço não cola, e não cola, pegando já a questão política, é porque enquanto você não tiver o mínimo de tranquilidade, enquanto não diminui essa incerteza política que o país vive, você não tem retomada de investimento porcaria nenhuma, mesmo porque o Estado, do jeito que está, deriva, não investe nada, o setor privado muito menos, num dado grau de certeza, e ainda essa, você vê, o próprio PSDB, que é para falar do PSDB, que é um partido vacilão, partido vacilão da democracia brasileira, e fica nessa situação de apoiar um governo Titanic, um governo afundando, e a sensação que eu tenho, aliás, é que eles, é uma situação bem de rato, eles não sabem se abandonam o governo, não se abandonam, porque não tem certeza se está afundando ou não. É uma coisa que me parece, assim, de um oportunismo tão rastaquera. A verdade é a seguinte, meus amigos, a nossa situação é ruim e ainda pode piorar.